Bom dia, meu querido. Você tá bem? Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo. E você? Bom dia. Você arrasou! E é diferente essa aqui. Tá vendo que ela é empanada. Ela é empanada! E ela não é empanada em uma farinha qualquer, não. Ah! Ela tem um mix aí. Tem todo no segredo. Não, spoiler só. Até aí, no máximo, no máximo. E eu gostei disso porque, assim, o frango passarinho, ele precisa dessa crocância. Precisa. Né? Ele tem que... Precisa. A gente precisa corroer, a gente tem que sentir que tá roendo. E ao mesmo tempo ela tem que cozinhar dentro, né? É, não pode ficar cru. É, então tem que ter um tempo bastante ali de coxão dentro do óleo. E você sabe que pra mim o frango passarinho não só é um estéreo saber como chegar nesse resultado tão crocante, mas também saber qual é a parte do frango certinha que a gente compra. Sim. Tudo isso você vai contar pra gente hoje, não vai? Sim, vou contar. Todos os dias. Fora isso, tem uma maionese que a gente fez que... Amo! Um dos ingredientes é gengibre. Jura? É. Que delícia, que diferente. Pra gente dar uma chuchada depois. Acho que vocês vão gostar. Uma chuchada necessária. Imagina com gengibre pra ter aquela picância. O gengibre tem umas outras coisitas mais. Nossa, eu já tô salivando, meu querido. Daqui a pouco a gente se vê na cozinha. Até daqui a pouco. Obrigada. Tchau. Ó, franguinho hoje. Ah, delícia, hein? Ah, nem gosta, né? Nem gosta. Aposto que adora. Valda? Tava até arrumando aqui. Tava dando uma ajeitada aqui, né? Tava me organizando pra não me perder. Me fala uma coisa. Isso é uma comidinha de boteco. Comidinha de boteco. É. Que normalmente a gente come no boteco. No boteco. Mas isso acontece por quê? É uma receita trabalhosa? É uma receita difícil de reproduzir em casa? Ou por simples tradição da gente comer no boteco mesmo? Talvez por as pessoas acharem que é difícil não fazer em casa. É mesmo. Não sei o que que passa também na cabeça das pessoas. Porque é muito simples. Na verdade, nunca nem passou pela minha cabeça fazer um programa pra não passar em casa. Porque isso é uma receita italiana. Ah. Veio pro Brasil, sei lá, na década de 50. Ficou tradicional na década de 70. Que daí pessoas famosas começaram a comer com a mão. Se lambuzar. Eu acredito que isso surgiu porque, tipo, as partes nobres eram usadas pra fazer filé, pra fazer... E o resto eles cortavam e fritavam. Ah. E daí eu acho que veio disso. Isso aqui é tradição italiana, que daí começou até nas cantinas italianas e depois espalhou pros botecos. Entendi. E daí o normal é só fritar no óleo. Os pedaços de frango bem temperadinhos. Como aqui a gente sempre quer passar alguma coisa diferente, nova. O gourmet de zaif e frango a passar. Vai. Então a gente vai dar uma empanada numa... Um mix de... De... De especiarias. De farinhas, especiarias. Nossa, que legal. Fica uma delícia. Que legal. Adorei. É, farinha de milho. Fubá, né? É fubá. Que legal. Tá. Spoiler. Antes de passar os ingredientes. Pronto. Já é spoiler. É fubá, farinha... Farinha de trigo, queijo parmesão... Calda de galinha em pó. Pra dar sabor, né? Mais sabor ainda. Não teve ainda. Não teve ainda? Aquela farofa que a gente falou, que vai ser dia 15. Já deu spoiler. Calma, é que a gente já gravou. Pro dia 15 de novembro, gente. É que a gente já falou, né? A farofa de abóbora, que tava maravilhosa. Não tinha falado. Ai, eu não falei? Não. Não tinha falado? Ai, desculpa, acabei com tudo agora. Pronto, já era. Mas de conta que não viu nada. Volta a fita. Volta a fita do meu tempo. Você tentando me ajudar e eu não consegui, gente. Você me segurou aquele dia. Eu tô muito lenta. Ela me segurou aquele dia pra não falar nada. É reflexo da festa de sábado. Desculpa, gente. Não, vocês não viram nada, tá? Tem uma farofa no dia 15 de novembro sensacional que o Baldo vai fazer pra gente. Que ela é simplesmente divina. É demais. Tá bom? O pessoal passou mal aqui. Foi, foi demais. E hoje a gente vai passar mal, passar muito bem. Já que tem, ó, queijo ralado. Queijo ralado também, né? Daí eu coloquei uns temperos. Mas eu tô usando tudo seco. Tá. Porque como a gente empana em algo seco, se molha, fica em pelota. Tá bom. Então daí, salsa desidratada, alecrim, tomilho. Bora lá então pros ingredientes. Pra fazer esse frango a passarinho maravilhoso empanadinho, você vai precisar de um quilo de sobrecoxa e meio da asa cortados, meia cebola, seis dentes de alho, uma colher de sopa de sal grosso, uma colher de sopa de alecrim seco, uma colher de sopa de tomilho seco, duas colheres de sopa de vinagre, azeite a gosto. E aí você vai precisar de outros ingredientes para fazer esse franguinho empanado. Vamos anotar? 300 gramas de farinha de trigo, a mesma quantidade de fubá, uma colher de sopa de caldo de frango em pó, 100 gramas de parmesão ralado, uma colher de chá de alecrim seco, uma colher de chá de tomilho seco, uma colher de sopa de salsinha desidratada, pimenta do reino a gosto. E aí conforme o prometido, o balda vai fazer um molho ainda pra gente, que parece bem simples, mas com certeza faz toda a diferença. Você vai usar 300 gramas de maionese, uma colher de sopa de mostarda, 70 ml de azeite, 40 gramas gramas de gengibre picado, raspas de limão siciliano. Pronto. Bora começar? Bora fazer. E aí, balda, o que a gente faz primeiro? O que a gente vai fazer primeiro? A marinada. Tá. Teoricamente, tem que deixar marinando umas 12 horas. Ah, então faz um dia pro outro. É, pelo menos umas 6 horas, pra ele penetrar, porque senão só fica superficial o sabor, dentro não vai estar, né? Porque ele vai penetrando. Tá. Já fiz, a gente já fez algumas vezes, esse liquidificador é meio... É, ele precisa de uma forcinha, de um jeitinho. Será que se tirar essa tampa ele não abre mais fácil? Aí, pronto. Se cai, dá até a audiência. Imagina! Tomara que seja daquele vidro que quando cai não quebra, né? Tomara. Esse aqui é grosso, mas... Ó, cebola. Eu gosto sempre de fazer uma pasta, tem gente que quando tempera, tempera e coloca a cebola picada, tudo. Quanto mais você picar ele, mais área de contato você vai ter com o alimento, mais sabor você vai estar trocando. Mais você solta o sabor, né? Então a gente faz uma pasta. Cebola, alho. Com a vantagem de fazer a pasta, a gente não vai precisar usar o ovo, porque isso vai virar um creme. Então não precisa nem usar ovo pra estar empanando. Tá. Vinagre pra dar uma acidez. É muito legal a gente brincar com a acidez. Azeite. Pode usar óleo. Pode usar óleo. Se não tiver azeite, pode ser o óleo? Pode. Tá. Sal grosso. Sal grosso que tá aqui. Tá. E... E bora bater. Som na caixa. Som na caixa. Som na caixa. Voltamos. Voltamos. A gente não falou dos cortes, né? É verdade. Então o que que geralmente... Por isso que era sempre... Você via sempre meio retalho no frango a passarinho, né? Aqui o que que eu usei? Eu gosto muito que tem... Carnes que tem sabor, sobrecoxa e meio da asa. As mais molhadinhas, né? Quatro reais o quilo. É. É muito. Daí o sobrecoxa eu cortei em quatro. O meio da asa no meio. Tá. Tá vendo? Virou um creminho. Esse creminho vem, ó. Faz uma marinada. E põe na marinada agora. Vai pra geladeira. E isso aqui, geladeira. A gente não tem... Ó. Já tá aqui pronto. Já tem um outro. Vocês vão falar pra mim que tem coisa a mais aqui, ó. Tá vendo? Você não precisa lavar pra fazer o molho? Não precisa. Ah, não? Deixa o Henrique levar, então. Obrigada, querido. Não vai mais usar o liquidificador. E aí? Mas parece que ele tá diferente. É. Aqui que eu coloquei. Gente, não... Eu não coloquei aqui porque eu acho que não tinha na receita. É a marinada. Eu coloquei lá atrás. Eu coloquei uma deda de moça também na hora. Ah, você tá vendo essas pimentinhas aí, tá? É que eu trouxe uma bandeja. Eu acabei colocando uma deda de moça na hora e coloquei três folhas de louro. Pra achar um pouquinho? E três folhas de louro. Ah, então você deu um tchan. Não deu um tchan. Tá bom. Mas é fazer essa pasta, daí se o tempero quiser, é colocar lecrim, tomilho. Dá pra colocar. Dá pra colocar páprica também, fica legal. Tá. Então... Dá pra brincar um pouquinho com o seu desejo e mais. Como a gente vai fazer uma farinha bem temperada, eu não queria temperar muito, porque senão fica muita troca de sabor, depois a gente vai ter essa maionese também. É muita coisa, muita informação. Então, aqui tá já marinando. Daí a gente vai fazer agora a nossa farinha pra empanar. Eu usei a mesma quantidade de farinha de trigo pro fubá. Fubá. Caldo de galinha. Já viu alguém empanar com caldo de galinha? Não. Também não. Primeira vez. Essa foi ótima. Olha, eu não tenho dúvida que não tem como tá errado, né? É o que a gente fez lá naquela farofa, já que falou mesmo. E ficou bom. Chega da farofa. Ó, queijo ralado. Queijo ralado. É. Alecrim. Coloque em seco, porque senão vai criar água e vai pelotar. Tá. Pode usar outros ingredientes secos também. É, tomilho. Tá. E salsinha. Pode jogar. Gente, que empanado maravilhoso. Se eu quiser usar essa mesma forma de empanar pra fazer um peito de frango frito, alguma coisa assim, pode também, né? Ou seja, depois você vai comer um e você vai ver que o empanado é uma... Dá pra fazer, dá pra fazer com o... Pra empanar outras coisas. Com o... Com o... Com o filé suíno. Fazer um... Lembra aquele carré que a gente fez aqui? Lembro. Então, se a gente tivesse... Lembra que eu falei de espalmar ele? Podia depois espalmar e dar a passada nessa. Nossa senhora. Que é uma delícia, né? Já tem mais... Verras boas não faltam. Até aí já imagina o sabor. Pois é. Então fez aqui. Misturou. É, porque a gente só usa uma farinha, né? Dá pra brincar. Dá pra usar várias aqui. Dá pra... Se quiser colocar de rosca, tudo. Eu não coloquei de rosca, senão ia ficar muito grosso, sabe? Que daí é boa colocar um fubá, né? Fubá dá um sabor gostoso, dá uma consistência boa. É frango come milho, né? É. Então, casa. Casa. Você é o que você come. Frango com creme de milho é bom, né? Não tá vendo? A gente fez uma mistura, ervas e dois tipos de farinha, queijo e caldo. Tá. Fez. A gente pega o frango, colocar a mão mesmo. E é legal pegar essa marinada junto, assim, um pouco dela. É, não, então, porque a marinada... Então, porque eu... Em vez de a gente passar no ovo, ó, tá vendo que ela já tá melada? Isso já vai... Por isso que eu não preciso de ovo. Legal. E aí já vai empanando e já joga no óleo. Acho que o quarto tá bom, né? Tá. Não dá tempo de comer tudo isso, infelizmente. E aí depois é só empanar e jogar no óleo? É. O que você tá vendo, gente? Comizinha de boteco. A gente imagina que é... Nossa, precisa daquela fritadeira pra chegar nesse resultado. Isso aqui, ó. E o Marcos suja tudo também. Que problema. Se ele soubesse o que eu sujo ali atrás, né? O pessoal da cozinha de apoio, a dona Sandra vai ficar doida com você. A Sandrinha... Não, eu fico doido com a Sandrinha, hein? Isso aí. A Sandrinha chega lá já que... Ah, e uma benção, o Marcos chegou. Ela fala, sorte que esse menino cozinha bem, porque... Nossa. Cozinha bem? E não só isso, porque olha o comentário da galera aqui. Eu já te mostrei alguma coisa. Enquanto o liquidificador tava ligado, eu tava aqui já mostrando pro Marcos os comentários da, por exemplo, da Vera. Bom dia, Gato Marcos. Vai ficar uns 10 minutos no óleo. Tá. Vai lá. Bom dia. Pra não ficar vermelho. Pra não ficar vermelho. É vermelho, eu já sei. Tá bom, depois você lê. Não vou fazer isso com você hoje. Não, não, vai lá. Depois você lê em casa. Não, não, pode fazer. É de fazer, não tem problema. Bom dia, Marcos Gato. Bom dia. Sua minha segundona é outra com a sua presença. Olha aí, a Vera faz isso. Olha a Nelsilva aqui, ó. Oba, hoje tem churrasco de gato. Gente, é muito bom. Tem mais, ó. Ah, delícias da Vera. Regina e você arrasa cantando. Obrigada, meu amor. Delícia de frango, né? A Déia já tá aqui, Nossa Senhora das Lombrigas, rezando pra todas elas. Dizendo que é um desaforo. E a Alessandra Dias, ligar TV em plena segunda e se deparar com esse chefe maravilhoso. E ainda fazendo frango empanado. É muita covardia. Parece que eu tenho um gatinho. Uma coisa que você tem que tomar cuidado é o que aconteceu agora. E é legal mostrar isso porque na cozinha a gente erra mesmo. O que acontece com todas as cozinhas que erram, até no restaurante, o que acontece é que a gente não serve. A gente tem que refazer. O óleo não pode estar muito quente. Porque se estiver muito quente ele vai queimar fora e dentro ainda vai estar cru. Então ele tem que estar uns 160 graus, menos até. 140 graus, mais ou menos. Se não vai ficar cru por dentro, ele vai piorar demais. É, porque senão ele vai torrar. E ele tem que ficar aqui uns 8, 10 minutos, dependendo do tamanho do frango. Bom, ainda falando do óleo, tem outras perguntas aqui. A Concília quer saber se isso pode ser feito no forno. Se esse frango também pode ser assado no forno ou frito naquela fritadeira elétrica sem óleo. Rola? Pode. Aquela fritadeira elétrica, se você analisar, é um forno, porque é ar quente e tem aquilo frita, né? Ele assa. Ele assa. Ele assa, mas só que como ele tem um ventilador, acaba sendo que nem um forno de cozinha. Aqui tem aqueles ventiladores, convecção que chama. Tá. Agora, pra acompanhar o frango, eu vou vir desse lado aqui, a gente vai fazer uma maionese. Não vou fazer a maionese, porque a maionese já tem pronta no mercado. Peguei uma maionese e vou dar sabor na maionese. Existe pó de gengibre no mercado, eu não achei pó de gengibre. Delícia. Aí, o que eu fiz? Rala um pouquinho. Não, eu tenho que colocar, mas se eu ralar, vai ter uns pedacinhos, eu não queria isso. E a hora que a gente morde, fica bem forte, né? O que eu fiz? Eu não ia bater aqui, eu pus, bati azeite com gengibre. Ai, que legal. Dá uma, pum, experimenta, vai. Toma, uma encostada assim. Vai. Ai, que delícia. Nossa, que delícia isso. É. Então, isso aqui vai, a gente coloca. Gente, que coisa boa até pra colocar em outros tipos de frango, em outras carnes. Eu bati e depois peneirei pra tirar o bagaço. Tá. Porque cai muito o bagaço. Fica só o suco. E o bagaço é que eu não queria, eu queria só o sabor. Nossa, essa maionese vai ser demais. Então, ó. E daí, o que eu quis? Como dá pra comer no verão, aí tá chegando, tudo, eu quis dar um toque cítrico, né? Por isso que eu quis fazer desse jeito. Tá. Aí, ó, maionese. Misturei. Dá um toque refrescante, mas o gengibre tem esse poder, né? E a gente vai colocar limão, raspa de limão também. Mostarda. Hum. Ó, é rápido. Pode ser a mostarda amarela, pode ser a Dijon. Pode. Essa aqui é Dijon, mas pode ser amarela, não tem problema. Pode ser pó de mostarda também, que é a semente que acha. Também fica bom. Ou semente de mostarda é só bater no liquidificador. E o limão. O gengibre já tá ali. E daí o limão, eu usei a raspa do limão. O que a gente tem que tomar cuidado é não usar a parte branca, que é amarga, né? Chegar só na... Não chegar na parte branca, né? É, eu vou pondo e vou girando. Gente, eu tô imaginando essa maionese. É a cereja do bolo. E o frango já é maravilhoso. Os empanados, com esses sabores todos que você colocou, ainda com essa maionese, meu Deus. É o que dá esse toque cítrico, né? Refrescante. A gente tá falando isso numa segunda-feira, imagina na sexta. Galera, guarda. Essa é uma receita até pra sexta, porque você já faz no fim de semana ali. Guarda, guarda, caso você não dê pra fazer hoje. Guarda essa receita pro fim de semana. Daí faz e marca a gente lá. Isso. Aruba Marcos Balda e Revista da Cidade. Bem lembrado, porque a gente quer ver você fazendo as receitas do Revista. Na verdade, a gente podia repostar até na rede social. É o que a gente vai fazer. A gente quer mostrar você fazendo, você solicitando. Manda teu prato e a gente vai pôr na Revista da Cidade. Lá no nosso Instagram, mas aí manda no privado, tá? E aí a gente vai divulgar você fazendo as receitas do Revista. Ou posta e marca, a gente vai... Sim. Porque vai até lá. Também. Que delícia. Que vai aparecer pra gente. Apenso a foto deles na Revista. Demais, né? Até sujei, sujei tudo. Sem problema. Ó, isso. E daí pra pôr uns pontinhos, eu sempre põe... Acabei colocando... Tinha a pimenta aqui lá? Falei, eu vou pôr. Isso aqui entrou depois. Se quiser, fica legal também. Um pouquinho da malagueita. Fica, ó. Ficam os pontinhos. Essa é a dedo de moça, na verdade, né? Não, não, é dedo de moça. Essa é a semente. Bem picadinha. Ó, tá vendo? Ficam os pontinhos. Fica legal, ó. Gente, eu quero essa maionese pra pôr na minha salada, até. Você pode experimentar já ela antes... Ai, perdão. Imagina, não tem a cabeça. Deixa eu pegar um pouquinho com esse garfo aqui, que eu já joguei minha colher ali. E o frango, quanto tempo pra fritar? Ah, uns 8, 10 minutos. Mas a gente já tem o frango pronto, porque a gente não ia ter esse tempo hábil. Nossa, que delícia. Meu Deus. Tá bom? Gente, que maionese maravilhosa. Ficou bom, né? Essa maionese pode ser usada pra empanar alguma coisa também. Eu já vi empanando, assim, passando na maionese, primeiro, depois na farinha. Primeiro na maionese, depois na farinha. Nossa. Não, dá pra usar pra camarão ficar bom. Ficar bom, né? Vamos lá. Isso aqui já tá pronto também. Isso aqui tá pronto não, mas a gente tem uma pronta. Eu vou comer outro. Vai. Onde tá a outra? Aqui? Ah, tá no micro. Ah, pronto. Então. Porque a gente sabia esse problema do óleo que podia acontecer, né? É, do óleo. E aí é pra um tempo. Não, nem só isso. É o tempo também, porque tem que ficar uns 10 minutos. Ah, fica bastante. Ah, não. O frango demora. E ele é gordinho, então ele tem que cozinhar lá dentro. O calor vai chegando, demora pra ir chegando. Sem dúvida. Então, só pra montar bonitinho, né? Ah, você vai pôr aqui? Ah, né? No potinho? Pra você, pra eles, pra semana. E pro Daniel Atala, que é quem vai comer esse frango comigo. Amigo, vamos sair daqui de gloss. É só passar aqui. Chega mais, querido. Dá um paninho desse aqui que tá... Só dá uma limpada no balcão. Você quer deixar mais... Não, é só fazer assim já... Né? Mais apresentável, né, Balda? É. Não precisa, né? Dá aí. Uma colher... Pode colocar tudo num prazo só, a gente come junto? Sim, mas uma colher é muito bom. Uma colher... Sabe com esse garfinho aqui, ó. Ou a colher é maionese. Essa aqui. Mesmo. Que delícia, não é? Você divina! Você gosta quando seu nome é anunciado assim nessa hora, né? Nossa, eu adoro. Eu tava ali já olhando as perguntas e eu falei, não... Você não imagina o que é essa maionese? Eu imagino. Eu adoro Dijon. Você é daqueles molheiros que adoram chuchar? Ah, e eu adoro mostarda. Ah, então. Então, quer dizer, ainda o Dijon com a maionese deve ter... O gengibre. O gengibre, o gengibre. Nossa. Que é um dos alimentos da semana. Acho que nem precisa pôr no prato, né? Vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Sinta-se à vontade. Chega mais, ser divino. Ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Minha mãe mandou, eu bato em todos. Nossa senhora. E eu gostei que você não pegou o que eu escolhi. Você faz isso? Você escolhe assim? Alguém vai lá e pega. Não, é quando você faz isso, alguém vai lá e pega o seu. Pega o seu. Aquela chuchada. Pode chuchar mais, né? Acho que pode pegar. Isso. Sim. Hum. Ficou bom? Pelo amor de Deus. Pegou um pedacinho do osso aí. Hum. Ficou bom, né? Nossa. Muito. Gente, muito sabor. Essa farinha não ficou sensacional. Come sem a maionese só pra vocês verem, porque senão... Hum. Olha, eu vou te falar. Sabe quanto tempo ficou marinando isso aqui? Uns 10 minutos que eu fiz... A gente faz tudo aqui. Eu não fiz ontem, deixei marinando. Ficou uns 10 minutos marinando. Só? Imagina se ficasse umas 6. Já tá tudo isso de sabor? É. Meu Deus. Hum. Bom, né? Muito bom. Obrigada, Henrique. Porque esse é o tipo de comida que a gente tem mais que se lambuzar mesmo, né? Não é. Não, isso é pra comer com a mão. E na década de 70, isso ficou famoso porque tinha pessoas, personalidades comendo com a mão. Então começou porque... Super legal. Ah. É pra você já não. Imagina comer isso aqui com gavi e faca. Não, não dá. Não dá. E é passarinho porque é pequeno, né? Os pedaços, parece. Quando eu era criança eu ficava com medo desse nome. É. É que nem o lagarto, né? É que nem o lagarto. A gente achava que era o passarinho. Não pode comer assim. Hum. Maravilhoso. Maravilhoso. O pessoal lá atrás também gostou, porque a gente foi experimentando, né? É, muito bom. Gente. Eu gostei disso aqui. Não é muito bom essa marionese. É uma delícia mesmo. Ficou muito bom. É uma pena ter que parar, viu? Mas vai ter mais. Tem mais aí, né? Nossa senhora. Tem uns bastidores e tem bastante. Bora lá. Vamos lá. Ah, é. Faltou. Tá conseguindo dançar hoje? Não, não é? Tá ficando mal na danca hoje, não? Eu tô, né? Balda, pra fazer contato com você... Arroba Marcos Balda. Eu queria falar que eu faço muito burger em evento. E eu vou estar abrindo uma hamburgueria daqui a um mês, mais ou menos. Ah, que legal! Até o Shopping Morumbi. Daí quando eu me vier, eu venho aqui pra falar. Que novidade boa! E é o melhor da vida. É o melhor da vida. Vem contar aqui em primeira mão quando abrir. É o melhor da vida. É o melhor da vida. Jura? Moça. Eu falo porque é o melhor da vida. E você vai compartilhar com a gente essas receitas? Eu vou, com certeza. Não, eu já fiz burguer. Você já fez vários aqui? Eu já fiz burguer aqui, já? Fez. Ah? Eu tenho quase certeza que fez. Recheado, inclusive. Eu fiz lá fora também. Nossa, é demais. Querido, obrigada. Que arrasa sempre em sucesso. MB Burger. MB Burger? Ah. É arroba Marcos Balda. É. É isso? Então tá bom. É isso? É isso? Legenda Adriana Zanotto